Gente do céu, tá vindo um temporal aí e eu morro de medo. Gente, sonho normal, sem filtro, ó. Né? Gente, tá vindo chuva. Que Deus nos proteja e nos guarde, nos livrai de todo mal. Amém. Oi, um beijo aí pra... Pra todos os meus seguidores, tá? Hoje eu tô aqui na cama do Marco, gente. Tá tudo bagunçadinho aqui, ó. A projetinha dele tá aqui. Tô aqui. E a Lorena hoje não vai na escola? Falaram pra não mandar ela porque não tem professores, porque tá tudo de atestado, gente. Que no Paraná tá assim. Um está de atestado, outro está dodói. Aí não tem aula, né? Aí nós tem que ficar em casa. Aí foi bom que falou que não era pra mandar ela, porque eu já tava de partida lá pro outro lado da cidade levar um exame meu, um exame de mamografia. Porque no meio de outubro a gente faz esses exames, né? Aí eu ia pra levar ela, o pedagogo falou que não era pra mandar as crianças pra escola. Graças a Deus, né? É isso aí, gente. Orar pra que Deus possa nos abençoar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Amém. Beijos.